Bom dia, alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Hoje iremos iniciar aqui as atividades econômicas mundiais do nosso livro de geografia do sexto ano, página 286, onde nós vamos começar a falar sobre a economia extrativista do mundo, iniciando pelo extrativismo vegetal. Mas sabemos que, com relação ao extrativismo que está ligado ao setor primário da economia, ele é dividido em três tipos, o extrativismo animal, vegetal e mineral. Então, tudo aquilo que é retirado diretamente da natureza está relacionado ao setor primário da economia. E aí, consequentemente, eu tenho o extrativismo vegetal, um dos principais produtos de exportação no Brasil, o que, de certa forma, acaba movimentando a economia do nosso país, movimentando consideravelmente, digamos assim, com o extrativismo vegetal. Retrovisão é considerado a flora, os frutos, sementes, folhas, etc. O extrativismo vegetal diferencia-se da agricultura, pois esta é um fruto do trabalho humano, que envolve a aração da terra, semeadura, irrigação, adubação, final, correnta. No caso do extrativismo vegetal, ele é ligado ao extrativismo diretamente da natureza. Já no caso do extrativismo animal, compreende a caça de animais terrestres e pesca. Esse tipo de extrativismo é bastante diferente na pecuária, atividade em que os animais são criados, alimentados, de um só, e só depois autorizados para o consumo direto de seus derivados, como leite, queijo e o couro. E no extrativo mineral, o couro é, compreende a extração de minerais como ferro, prata, platina, diamantes, etc., na forma em que eles se encontram na natureza. Então, quando você retira diretamente da natureza, você está praticando o extrativismo. Todas as formas de extrativismo dependem do objetivo que o ser humano quer alcançar, da simples coleta ao consumo direto. Ou, há milhares de anos, nas comunidades primitivas, ou indígenas brasileiras, que retiravam da natureza os seus instrumentos. Simples, apenas, o necessário. Ou, como atividades econômicas, como escala industrial, em que se estraga na natureza os recursos como objetivo de um lucro, que é o principal caráter do capitalismo, que é o lucro. Utilizando máquinas e tecnologias, o extrativismo tem estado presente na história da humanidade. O extrativismo é uma atividade de sobrevivência, vamos falar agora. Atualmente, diversas comunidades nativas da Amazônia, da África, da Ásia, da América, praticam coleta de forma integrada com a natureza, respeitando suas capacidades e seus alimentos, como forma de complementar a prática de agricultura, a criação e a criação. Açaí, castelo e pará, o punha, entre outros vegetais, são retirados da natureza para complementar a dieta junto ao feijão, farinha, mandioca, ao peixe e à caça para serem vendidos. Então, me diria que o ser humano, ele tem um trabalho de retirar a natureza sem causar aquele impacto ambiental, mantendo o equilíbrio, ele está fazendo uma situação de manejo correto, que é o que muitos indígenas e nativos de algumas regiões, eles fazem. Por quê? Porque eles sabem que se ele for retirado de forma permanente da natureza, no futuro vai se acabar. E aí, consequentemente, ele tem que ter esse equilíbrio, ele tem que retirar o pronto da natureza com o objetivo de, no futuro, perpetuar aquele ambiente saudável para que ele não possa vir ter prejuízos futuros. E aí, consequentemente, ele acaba, de certa forma, promovendo esse equilíbrio juntamente com a natureza. O homem mais desenvolvido, digamos assim, ele, de certa forma, acaba não fazendo essa relação homem-natureza. Ele está muito preocupado com a questão do aqui e agora, que acaba desmatando, criando elementos naturais da natureza, causando impactos ambientais, utilizando produtos e resíduos que venham causar impacto no ambiente. E aí, consequentemente, acaba causando esse equilíbrio, não pensando no futuro. E aí, consequentemente, acaba se prejudicando junto com o futuro do ambiente que ele vive. E aí, infelizmente, acaba apresorando esse problema. Em si, o ativismo não é uma atividade depredadora. Se é aquele que pratica a respeito do ambiente da natureza, porém, tudo realizado com fins puramente comerciais e em escala industrial, pode provocar danos irreversíveis ao meio ambiente. Mineradores utilizam mercúrio, que causam a contaminação das águas dos rios, podendo matar populações inteiras e animais da fauna aquática. Caça, desenfriada e clandestina propõem o risco de extinção de diversas espécies animais. Por seu lado, o porco e a queimada de vegetação carregam a perda de diversidade de fora e o risco de baixação. Então, infelizmente, as pessoas utilizam queimadas para devastar uma grande área e, de certa forma, essa queimada acaba se expandindo por uma grande área e se torna incontrolável, o que pode causar a extinção de várias espécies animais, pode matar várias espécies animais também, e a vegetação acaba sendo comprometida com essa situação de impacto que a natureza sofre por conta da ação antrópica. O homem, minha gente, é um dos principais agentes devastadores do meio ambiente, porque o homem, infelizmente, ele só pensa em si mesmo, ele não pensa no futuro. Ele é muito egocêntrico e acaba, de certa forma, danificando o ambiente em que vive e acaba sofrendo essas questões de impactos ambientais futuros. Então, é uma realidade que a gente vive na atual situação mundial. O Estado vive como uma atividade lucrativa. Já vai longe o tempo em que o ser humano olhava para a natureza simplesmente para admirá-la ou para retirar dela apenas o necessário para o seu sustento. Ao longo do tempo, diversas sociedades passaram a exigir a natureza como fonte de lucro. Tudo pode ser transformado em riqueza, peixes, madeiras, minerais. Tudo pode ser explorado e comercializado para os mais diversos fins. Para isso foram criadas grandes empresas que dispõem de capital. Modernas e técnicas de exploração, mão de obra qualificada e tal empreitada. Um dos principais ramos de atividade é a pesca industrial ou indústria extrativa pesquera. Nesse modelo, o extrativismo é um modelo não utilizado. Tanto isso, vara de pesca ou samurai. A tarefa é retirada para grandes navios que utilizam tecnologia ultra-sofisticada, como radares e somadas para localizar cardones e grandes redes de arrasto para retirar as urnas. Todos os ricos dispõem de câmara filorífica para conservar o pescado em núcleo que já beneficiam o produto do próprio navio, transformando-os e conservando-os como carros da sardinha em lábio. A pesca artesanal, apesar de não existir grande importância comercial, promove a substância mão de obra familiar entre a comunidade ribeirinhas. Essa prática é forma e regulada, agressiva no ambiente, o que propicia e recupera a biodiversidade oceânica e a permanência em determinadas espécies. Então, por isso que é importante que se tenha a perpetuação de uma pesca artesanal e não industrial, porque a pesca artesanal, ela supra a necessidade das populações que sobrevivem a partir desse tipo de pesca, utilizando o canício, por exemplo, e não a rede de arrasto. Porque a rede de arrasto não arrasta apenas cores, peixes, arrastam vários outros animais que não têm nada a ver e muitas vezes não são nem utilizados pelos pescadores e esses animais acabam morrendo, sofrendo com esse tipo de extrativismo no mundo. Infelizmente, isso é a realidade que nós temos no mundo como um todo. Se faz uma pesca dessa maneira e acaba causando falta ambiental, falta de impacto ambiental. no qual não se tem, com isso também, uma fiscalização pelas autoridades competentes, muitas pessoas fazem de forma condestina, o que acaba, de certa forma, causando essa situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia em relação aos impactos ambientais. O estado vivo da madeira e a origem da madeireira. O estado vivo da madeira e a origem da madeireira. Fazer móveis ou mesas e cadeiras, bem como utilizar madeira para a construção de casas, sempre foi uma prática do homem perdendo que algumas espécies de madeira utilizassem. Eram mais resistentes e mais belas, algumas empresas passaram a explorá-la de forma brutal e indiscriminada. Na escala de qualificação das madeiras, as espécies e as florestas tropicais atingem o elevado valor do mercado mundial. Grandes empresas, na sua corrida desenfriada por lucro, desfaixam grandes áreas provocando risco de extinção em diversas áreas. O que hoje ocorre com as duas florestas, já ocorreu com as florestas temperadas, sub-tropicais e moreais de Europa, Ásia, Austrália, América do Norte e até América do Sul. O uso de esgotamento para o uso da agricultura pecuária e mineração tem colocado em risco a florea e a florea. Essas madeiras de colostos temperadas eram madeiras muito boas para a produção de celulose e papel. Por relação a madeira relativamente mole, ela foi fortemente impactada pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem. Para você ter ideia, aqui no Sul do Brasil, a Mata da Araucária, que é um dito dessa floresta aí de floresta temperada, ela hoje só tem 1% da cobertura vegetal nativa, que boa parte dela o homem retirou para utilizar e para obter o lucro a parte dele. E aí causou esse solto em impacto ambiental nessa região do Sul do Brasil, e aí, consequentemente, acabou de uma certa forma devastando essa formação vegetal. Hoje o Brasil atinge um elevado grau de nível de devastação das florestas naturais, que é um dos maiores comercializadores de madeira do mundo. Três gigantescos da Amazônia desapareceram e a Mata Atlântica agoniza em morte anunciada. Então, a Mata Atlântica, por exemplo, ela, dos 100% que existia do período colonial, hoje resta em torno de 7% a 8% da cobertura vegetal nativa, o que praticamente tem quase nada. Esse restante que sobrou está localizado nas APAS, localizado nas APAS, que é a área de produção ambiental, e nas APPs, a área de preservação permanente, que infelizmente, de uma certa forma, acabou tendo esse impacto ambiental por conta do processo de urbanização, como a Mata Atlântica é muito exposta às áreas urbanas, acabou sofrendo esse impacto ambiental, que foi provocado, de certa forma, justamente por conta desse desenvolvimento urbanístico. E aí o homem não se preocupou, mais uma vez, em preservar. E aí hoje a Mata Atlântica acaba agonizando o cenário natural mundial. Infelizmente, é a realidade que nós temos hoje no Brasil. A retirada do látex da seringueira é uma atividade que provoca um mínimo de impacto ambiental possível, pois a vegetação é explorada sem ocorrência de desmatamento. Essa atividade já configurou o ciclo econômico brasileiro, chamado ciclo da borracha, entre meados do século XIX até a primeira década do século XX. No entanto, novas técnicas de obtenção da borracha, por meio sintético, resultou da redução da demanda da matéria plena brasileira, desencadeando a crise do setor e a busca por outras atividades econômicas. E, de certa forma, a não utilização mais do látex para a produção da borracha passou a ser utilizado, então, o petróleo, que é um recurso ou hidrocarboneto, que ao ser queimado, ele acaba se transformando em gás carbônico, o que vem causando um grande impacto ambiental, aumentando com isso o efeito estufa, o aquecimento global, que é um dos grandes problemas. Quando se utilizava o látex para a produção da borracha, o impacto ambiental era bem menor, mais que uma acusação, justamente, do petróleo, que foi substituir a borracha, acabou, de certa forma, provocando esses impactos ambientais de forma direta e indireta no meio ambiente. O estado de mineral foi a indústria de mineração. Remover da terra uma matéria ou com a peneira era a forma do homem extrair os minerais que eram importantes para a sua sobrevivência direta. Ferro para criar lanças e arados, ouro para criar taças e adornos. Com desenvolvimento da sociedade, descobriu novos usos para diferentes minerais, bem como os novos minerais, que carretou a superexploração desse recurso subsórico. A indústria de mineração é atividade de retirada de minerais com auxílio de máquinas e equipamentos de diversos conhecimentos. Científicos, além da mão de obras especializadas, como engenheiros, geólogos e geólogos. As indústrias têm como meta a retirada de grandes volumes de minerais, para beneficiá-los. Transformando em minerais que têm utilização econômica a serem comercializados para diversas empresas, que é utilizando na fabricação de produtos, como carro, eletrométicos, eletroeletrônicos, etc. Ferro, alumínio, polvo, zinco, estânio, que estão entre os minerais madruguesados a todo mundo. Quase todos os países do mundo são produtores de minerais. Tudo como eles encontram-se distribuídos de forma desigual sobre a superfície do planeta, alguns foram mais afortunados que outros. O Japão, por exemplo, é um país extremamente pobre em recursos minerais, que torna os maiores compradores de ferro. Por exemplo, ele compra no Brasil a bauxita, que é a matéria-prima para a produção do alumínio. Então, hoje o Brasil fornece uma grande quantidade de bauxita para o Japão, que é um dos maiores produtos de alumínio do mundo, ao qual, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem uma grande área de produção de alumínio, como aqui em Pernambuco, por exemplo. Temos também na região de Orochiminado, Vale das Trombetas, no estado do Pará, a maior produtora de bauxita do Brasil, ao qual acabamos exportando esse produto para o Japão. O Japão, por exemplo, é um dos países mais extremamente pobres em recursos naturais, o que torna os maiores compradores de ferro, é extrair o subsolo brasileiro para as empresas mineradoras de Vale do Rio Doce, que agora são chamadas de Vale, não é mais de Vale do Rio Doce. Tais modelas primas também podem ser chamadas de comodos, mercadorias em inglês. Elas não passam por muitas transformações industriais, e na maioria das vezes, serão hidraturas, ou seja, não processadas. O saldo da atividade do estado-vivo industrial e da garimpagem, por ser lucrativo para alguns, mas esgotos, no meio menos, gerando graves problemas para a natureza e as diferentes sociedades. Há também a mineração por meio de garimpagem, caracterizada pelos seus aspectos alimentares, normalmente utilizados nas margens dos rios, onde os garimpérios retiram o cascalho e inserem o mercúrio, que extrai fragmentos do ouro. Quando a mistura é aquecida, o mercúrio evapora e provoca a intoxicação do garimpio. Quando o cascalho contaminado por mercúrio é lançado de volta para o rio, contamina suas águas e devasta espécies aquáticas. Preferimento, o mercúrio ainda é utilizado nos dias de hoje, na margem do ouro, por exemplo, o que causa impacto ambiental e causa também problemas de saúde ao ser humano. Eu tenho um exemplo desse na minha família, como o cunhado do meu irmão, por exemplo. Ele, durante muito tempo, trabalhou na mineração, na região de Serra Pelada, no estado do Pará, durante a década de 80. Ele fez muito dinheiro, mas acabou com o dinheiro todo e hoje em dia ele sofre muito com problemas genais, fazendo, praticando, inclusive, com o diálogo, um dia sim, outro não, porque a utilização de mercúrio acabou provocando uma torrença nele, que, de certa forma, deixou ele um tanto quanto debilitado. E, consequentemente, hoje ele sofre com isso, graças à utilização do mercúrio. Vamos já responder aqui algumas questões da página 282, 283. Qual a diferença entre garimpar, generação e escala industrial? Aí você botou aí, o garimpo é realizado com técnicas rudimentares, já a mineração é utilizada, técnicas de equipamentos modernos e autotecnologia. Então, a garimpar é bem rudimentar. As pessoas não utilizam máquinas, não utilizam pessoas que são qualificadas com bons dinheiros, bilama, por exemplo, não tem geólogos para estudar o solo. É extremamente rudimentar. O cara usa uma batera e vai lá para fazer o processo de mineração. Já a mineração de xealto é utilizada técnicas de implementos modernos, onde as pessoas utilizam de forma bem industrial, como a planta de lavagem, por exemplo. Usa o segmento que ele tem lá do solo. Aquela planta de lavagem, ele vai retirando os metais mais leves e acumulando os metais mais pesados, que no caso é o ouro, que ficam presos numa esteira, na esteira não, num tapete embaixo. Depois ele faz uma linha de separação do ouro, dos sedimentos mais finos que ficam nesse tapete. E aí você tem o processo de garimpaio industrial e em larga plantada. Completa o espaço abaixo, com exemplos de produtos obtidos por cada modalidade de extradivismo. Aí tem aí, animal, caça e pesca, extradivismo vegetal, frutos, sementes e folhas, e o atributo do extradivismo mineral, ferro, prata, platina e diamante. Ok? Quais os principais impactos ambientais provocados pelo extradivismo vegetal? Se o homem respeitar a natureza, o extradivismo pode ser utilizado sem alterar a reconstrução do meio ambiente. Caso contrário, ele causará um esgotamento, um esgotamento do solo e extinção de espécies. Então, tem que se trabalhar de uma forma correza, uma forma bem conjunta com a natureza, para que não venha causar esses impactos ambientais que a gente vê diariamente aí, passando na televisão. Quarta questão, na página 283, é o seguinte, analise o mapa abaixo, e o texto, e em seguida responda as questões. Aí tem um mapa aí, um mapa planosférico, mostrando aí as áreas maiores produtores de ferro do mundo. Veja aí que a China e o Brasil são as áreas de maior produção, então, bota aí, vamos ler. Em cerca de 4.500 anos, o ferro metálico utilizado pelo homem encontrado em natura, em meteoritos recolhidos pelos vestidos nômades dos desertos da Ásia Menor, aos poucos, o ferro passou a ser usado com mais frequência, a partir do momento que se descobriu como extraído o suminério. Com avanço ecológico dos fornos e crescente demanda dos produtos feitos a ferro e aço, as indústrias siderústicas aumentaram a produção do aço e é hoje o produto mais reciclável e mais reciclável do mundo. Carros, geladeiras, forrões, latas, barras e arames tornam-se sucatos que alimentam os fornos e as unidades produzidos novamente em aço com a mesma qualidade. Além disso, as empresas siderústicas que utilizam o ferro e o aço como matéria-prima participam dos acordos internacionais para preservar o meio ambiente. a importância econômica da exploração do minério de ferro. O minério de ferro é utilizado na produção do aço material importante principalmente para o setor industrial. Então, ela é uma importância muito grande nesse sentido aí porque é utilizado na produção de aço importante no setor industrial. Letra B De exemplos de matérias fabricadas com ideia de ferro. A interior de automóveis, pontos, edifícios e etc. Tudo isso utilizam-se ferros para a fabricação. Mas você pode, mas eu sou claro, não existe fergalhões de aço que são utilizados para fazer a trama e aí, consequentemente, colocar o concreto possível. Tudo que você imaginar em termos de edificação são utilizados com ferro para a base da construção dessa edificação. Letra C Conforme o mapa, quase os dois países que mais produzem em modelo de ferro seria a China e o Brasil. São dois maiores propostos da letra D. Letra D Segundo texto, como funciona a resigualdade do aço? Objetos constituídos de aço após serem descartados são utilizados em fornos e usinas para produzirem aço novamente. Então, essa seria a resposta. indica o estado de verde representado em cada imagem a seguir e depois aponta as principais características de cada um deles. E aí, tem a primeira imagem que seria o estado de vegetal. Essa atividade consiste na retirada do vegetal da natureza para a realização de prática e transformação da madeira em natura. Depois, eu tenho aí o estado de vidro animal, caça, que é uma imagem de peste, na realidade. A caça, como representada na imagem, revela a prática que já era realizada há milhares de anos por fogos e os pestóricos já deixaram a imagem de uma pintura rupestre. E o estado de vidro mineral, essa atividade econômica do setor primário, assim como os anteriores, responde por grande volume de exploração e atividade. O Brasil, por exemplo, atende a uma grande parte do planeta com a exploração de minério de ferro. Assim como a China, que a gente falou, o Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, ao qual nós exportamos e acabamos movimentando nossa economia de forma considerada. E aí, o Brasil, hoje, ele se destaca a nível mundial nesse setor. A China também é outro país que destaca-se muito com relação à exploração desse ecrancino mineral. para a China possando mais estratégia por conta do Japão que é um dos grandes compradores desse produto no qual eles são vizinhos ali e aí acaba de certa forma facilitando o processo de transação comercial entre China e Japão. Pronto, meus queridos, então, por hoje é só. Espero que vocês tenham tido um excelente feriado, divertiram-se muito descansar um bocado que é importante a gente descansar porque não foi o meu caso. Eu não sei o que é descansar já há algum tempo porque eu trabalho muito, trabalho quando tenho aula, quando não tenho aula estou trabalhando também e a vida é o corre-corro. Mas é um trabalho que dignifica o homem, né? A gente nunca tem que fazer como pode para o trabalho porque o trabalho é que nos dá o sustento do nosso dia a dia. e graças a Deus eu tenho saúde para praticar essa habilidade trabalhista que eu faço todos os dias. Espero que vocês também tenham essa disposição que eu tenho para trabalhar quando vocês estiverem crescidos e estiverem no mercado de trabalho para sustentar a fome de vocês. Então, um abraço a todos que Deus abençoe e até a próxima!